Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bora resolver outra questão de exame de insuficiência? Mas antes peço pra vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E segue no Instagram, arroba contabilidade tv Vamos lá, o que interessa quer resolver a questão número 16 Que caiu no segundo exame de insuficiência para bacharel do ano de 2016 Vamos lá Uma sociedade empresária vendeu um imóvel de uso à vista por 200 mil reais Na data da venda, a composição do valor contábil de 52.500 reais desse imóvel era a seguinte Custo de aquisição, 500 mil reais Depreciação acumulada, 350 mil reais Perda estimada para redução ao valor recuperável, 97.500 reais Com base nos dados informados, o resultado líquido obtido com a venda do imóvel foi A letra A fala que foi um ganho de 102.500 A letra B fala que foi um ganho de 147.500 A letra C, perda de 150 mil reais D, perda de 300 mil reais Peço que pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, o primeiro passo para resolver essa questão aqui é pegar o valor da venda O exercício nos fala que a sociedade empresária vendeu imóvel de uso à vista por 200 mil reais Então, esses 200 mil reais eu coloquei aqui como valor de venda Beleza? Agora a gente vai diminuir o valor contábil O valor contábil, na verdade, está facinho aqui Porque o exercício já nos deu pronto Ele fala que na data da venda, a composição do valor contábil é 52.500 reais Mas o que seria esse valor aqui? Nada mais é do que 500 mil do custo de aquisição Menos depreciação acumulada de 350 mil E menos 97.500 da perda estimada para redução ao valor recuperável Daí então, dessa soma aqui, dessa subtração, você consegue o valor contábil Que é 52.500 reais Pois isso já deu pronto para a gente Daí então, o valor da venda menos o valor contábil Você vai chegar no valor total E qual que é o valor total? O valor total vai ser 200 mil reais do valor da venda Menos o valor contábil, de 52.500 Daí então, vai chegar no valor de 147.500 O gabareto vai ser letra B, de bola Repare que teve um ganho de 147.500 reais Então, questão bem tranquila Com base nos dados informados, o resultado líquido obtido com a venda do imóvel Foi um ganho de 147.500 reais Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês mandar um e-mail Para contabilidadeTV, arroba.email.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Manda um e-mail para contabilidadeTV, arroba.email.com Deixa um comentário aí no vídeo Dê um joinha no vídeo Compartilhe os vídeos nas redes sociais E vamos juntos melhorar e aumentar o nosso conhecimento na parte da contabilidade Se você tem interesse em melhorar mais ainda o seu conhecimento Está disponível a postilha de contabilidade Tem um catálogo bacana com todas elas Pede ela no e-mail ContabilidadeTV, arroba.email.com Lá você receberá o catálogo Para poder escolher aquela que melhor se adequa à sua situação E por que eu recomendo essas postilhas? Porque assim, já tem os vídeos gratuits de ContabilidadeTV Com resolução de questões Video-aulas bacanas Curso grátis de contabilidade Curso grátis de auditoria Mas, com esse material, você vai complementar o seu estudo Tem teorias, questões comentadas Tanto do exame de insuficiência de concurso público, passo a passo Explicadinhas ali, normas Enfim, com esse material, você vai conseguir passar na prova do exame de insuficiência E até em concurso público Então, recomendo bastante Comprar, é o melhor custo-benefício Uma vez que o pessoal mete a faca aí fora E às vezes você nem é aprovado Aqui é tudo baratinho A aula já é grátis mesmo O vídeo-aula, como você pode ver no YouTube, é grátis E ainda tem as apostilhas Que é um material super bacana para você poder estudar Muito obrigado, quer assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Que a sua vida seja abençoada E até o próximo vídeo Até a próxima resolução de questão